A chuva que caiu em boa parte do estado foi a primeira em praticamente quatro meses de seca. Com ela, sempre surgem alguns transtornos, principalmente no trânsito. Em Anápolis, uma infiltração no solo levou a terra por baixo do asfalto. Quando o caminhão passou, acabou sendo engolido. Mas fora isso, a população comemorou. Esse DJ aproveitou para fazer o que mais gosta quando o clima está assim. Dormi bastante. Essa síndica, assim como todos os moradores do prédio, também estão satisfeitos. Todo mundo feliz, né? Não tem poeira dentro de casa, não tem poeira no estacionamento, né? E é tudo que eles gostam, é de limpeza. E o ar está muito bom, o ar puro, limpo, né? Até os pássaros estão felizes. Mal caiu a primeira chuva e o pessoal já está cobrando pela segunda. Mas a tendência é essa mesmo, que a umidade do ar seja cada vez maior e as chuvas cada vez mais frequentes. Agora, a chuva todo dia, como muita gente está esperando em todo o estado, isso só lá para outubro. Goiás, na verdade, não tem quatro estações. Ele tem duas estações. Que é um verão que ele é mais quente e chuvoso, que é o que nós vamos entrar agora. Que vai de outubro até março. E tem um inverno que ele é seco e ele é frio em boa parte dos meses. Que seria mais ou menos de abril até setembro. Então, nós estamos numa transição de setembro para outubro, estamos transição do nosso inverno para o nosso verão. A perspectiva é que a partir do dia 3 de outubro você já tenha uma organização das chuvas de forma mais constante. Para a saúde, um alívio. Segundo esse infectologista, a umidade do ar só vai voltar a cair no próximo inverno. Mas é importante aproveitar que as chuvas ainda não estão tão frequentes para consertar telhados e infiltrações. É que o mofo se desenvolve na presença da água e é o grande vilão alérgico dessa época do ano. Se tem alguma suspeita de infiltração, corrigi logo. Começou as primeiras chuvas, mas ainda não vai chover com uma sequência tão firme assim. Então, se já identificou um possível vazamento, corrija isso para não deixar criar umidade e criar mofo. O mofo é prejudicial.